Oi! Olha lá a busca pra... Ah, isso, ao invés de ajudar... Ah, tá aí, dando uma sarrada. Hein, moça? Não perdoa na cara, mulher! Putinha! Quanto a hora, putinha! Pra reagir, meus amigos, o lançamento do Marquinhos, né? Humanos, Humanidade, de Chumbach, do Valkyrie, né? Do Marquinhos e participações, meus amigos. Espero que gostem aí do vídeo. Vocês estavam pedindo pra gente desde ontem, mas não conseguimos, por exemplo, porque estávamos no live de 12 horas, então... Pra quem segue a gente lá na roxinha e quem é sub, a live vai ficar salva, tá? Velho, vários filmes, anime, então vão lá, meus amigos. Que o negócio tá salvo lá, né? E essa live vai ser postada no nosso canal de cortes, tá? Inclusive, se você ainda não tá inscrito lá, se inscreva. E estamos com um novo canal de vlogs. Muito obrigada aí, atingimos a média de 500 inscritos. E precisamos de mais 500 aí pra atingir a metinha aí que o YouTube exige, tá? Então, se você puder passar lá, deixar aquela moral aí, lá se inscrevendo e... Imaginar bastante. E assistindo os vídeos que estão bem legais. Obrigada pela força. E o link você vai encontrar no comentário fixado, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. Tudo ok? Yes. Faz tempo que não tem um sonzinho, né? De shumatsu. Nossa, é verdade. A humanidade. Os deuses querem extinção, um massacre. Mas precisam lutar contra a humanidade. Então, os deuses reúnem do lado deles. E os humanos fazendo suas seleções. Pois vai iniciar o Ragnarok. A chance de salvar a humanidade da extinção. Na cima do cara que é muito poderoso. Não conheço a derrota nem no dia de ser morto. As lendas espalham a história do Tauru. E esse tal guerreiro que vai lutar contra a fuga. O Ator, eu também, o cative é o porete. Que poderia, a conta, me bater de frete. Deus, o trovão, tete, tete, tete. Humanos e deuses não são tão diferentes. O mundo devora o céu, o mundo devora o céu. O céu que é morada desses deuses da plateia. Deixe meu cruel, de, deixe meu cruel. Não vá subestimar, prevalece o planeta Terra. Não seja porque eu sou muito forte. Eu sou trovão porque você tá em chá. Sabe que se subeste para nós, isso pode significar morte. Essa é a luta da minha vida, como é companheiro em arma. Eu tenho sido seu rival, a cabeça arrancada. O chatinho, o Éden foi expulso. Os focaram até o primeiro momento. Reclarei guerra a Deus. Luto por todos meus. Segunda batalha. A não contra os deus. A infringida. A impressão, o Querem entrar sofreram concluir? Os moros são chamados de deslizadores. E mais um perdedor Contra o senhor dos mares, pode ser duro Calma e se acalme, você se acha demais Análisei no ventes, se no ventes vou perder Não baixa a cabeça, pois eu sei que eu sou capaz Rikari, me rikari, meus olhos você vai ter Cacaré de três, não é esse Deus, não é Personante, arrogante, nem vai me carar Com duas espanhas, o tempo mesmo é de ver Vai perder pro mangue, não quer ganhar Eu estou sempre perto, e o Deus que sempre ganha Hoje entra em desespero, corta, dá o medo Esse Deus tá no meio, vitória dos humanos Primeira vez em torno Bem-vindos a Londres, de um velho século Nas ruas se esconde, um grande mistério Posso ver a sua cor, sua cor, sua cor Que elas não se acalmem Cara, não aconteceu A minha, irmã É amor A minha fala Peraí 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 Bota a vitória nas costas de um servidor Não existe o nosso poder Conhecer a Ragnarok e façam Ver o visto, os humanos não são Tão fracos como imaginavam Esse é o poder da humanidade Contra deuses em um combate Em meio a gênesis, tantos guerreiros Selecionados, resistiremos Humanos, humanos, humanos Deus se quer na criança Que nasceu tão forte Nem seu próprio corpo Com sua força após Então cada música dá um selar A vida vem muito Eu vi muitos assustados E eu vi muitos assustados E foi o seu lugar Dei o meu destino De vá me deixe usar Tudo o que tem Vamos lá O seu braço O seu braço Eu vi muitos assustados Vejo que o sumo é capaz Batalhar, escaper, ver Ai, de onde é do seu pé? É tipo Buda que se fala Sentir meu talento Ele floresce igual mandar Não deixa falar que o pai é mala Porque eu tenho valores, odores As cores, sabores de bala Não deixa nada nesse mundo Que vá com pra sua paz Tico aquela pessoa que foi E não volta mais Totaliza o rosto dela Que o sentimento te traz Hoje eu cobro meu joelho E oro por meu que faz Eu decidi ser assim Pra que a diferença Entre uma borboleta e uma vespa mandarim Eles vão ficar bem se depender de mim Tem coisas nessa vida Que você nunca vai saber Só os loucos Saber Que você nunca me deixou Rafa, velho Perfeito Eu também posso lutar por você E poder Abri alas porque o imperado chegou Então se liga O trono é onde eu tô Não me perturbe, mano Faça-me um favor Pressionou quando eu posso Sentir sua dor Oh, quem será O maior imperado que vai ganhar Chega o momento de a venda retirar Será que sua dor eu vou aguentar La, la, la Eu tô mudando novamente Pega esse modo, Xiu Alança, lança, tu pra longe Tu te torna perdedor Imperador do submundo Sou mais forte do que imagina Reset do Pink, Xiu O imperador da China O amor Vem do submundo Nesse mundo não é nada Vesta lança, espada Amadura o alabarda Vivendo como amigo Eu te venho, eu trago sua morte Vamos lá na frente Do Ragnarok Calculou tudo prezado Nicola até o fofo chamar Vem seu Deus é bom Quando vem, eu vou te chamar De ar contra a ciência Não, não, não é, não Se você suplicar Ações causadas por vibrações no ar Ações, esperando a carga Carregal É a porta anava Eu sou foneu Não pra ela, é porta Sou o único deus aqui Nesse raio que está a sua volta Se for das mãos Você não entende A humanidade Nunca se rege Eu não vou parar Eu vou me iluminar Nicola Tesla Irá ganhar Vou avançar A Bíblia é um dos lados, e não foi a pena. Então, eu vou lutar por a namorada. A Bíblia é um dos lados. A Bíblia é um dos lados. Não, 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 não. Eu não sei o que você tem. Mas agora que o seu face está escarretado, você sabe. A Bíblia é um dos lados. Eu não sei o que você tem. Meu Deus! Agora é feio! Agora é feio! Meu Deus, olha a sedição! Está se casando! Não, 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 não. Tão fracos como imaginavam. Esse é o poder da humanidade. Contra deuses em um combate. É meio a gênesis. Tantos guerreiros. Selecionar se existiremos. Humanos, humanos. Humanos, humanos. Você está louco, ficou perfeito. Esse é o melhor som do Ragnarok. Editores amassaram e os cantores nem se falaram. E aí você faz o seguinte agora, meu irmão. Deixa o like aí para ajudar esse casalzão. Adorei! Meu Deus! Quer busca? Spotify aqui, ó. Clique na descrição. Então toma! Gente, fala sério, mano. O que que é isso? O melhor. O melhor disparado, gente. Pra bem disparado, melhor. Eu gostei pra caraca, velho. Adorei muito! Mano, ficou muito, muito bom. Você tá doido, velho. Chamou só os brabos, velho. Sim, todo mundo conseguiu representar, tipo, super bem cada personagem. Nossa senhora. Aquela parte do Jack Estripador, adorei. A parte também, acho que era do Akashi, né? Do Akashi Cruz. Mano do céu, do Charlie Brown ali. Caraca, pegaram a referência? Eu amei! Se não pegaram a referência, choram latim, mas vai se contorcer. É, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora! Se vocês não pegou a referência, ó. Nossa! Gente, mas sério, ficou muito bom mesmo. A edição, o que que é isso? Tá belíssima! Deram vida demais! Nossa! Deram vida demais na edição. Você tá doido, gente. Eu adorei. E fazia tempo, né? Que a gente não escutava o sonho. Não tinha um especial, assim, né? Acho que já tem mais de um mêsinho e pouco, né? É. Acho que o último especial que a gente trouxe foi o da Mystery, né? Foi, foi. Dos filmões, eu acho. Será que vai ter um especial de tambor? Nossa, seria bacana. Mas sempre o David, que é toda semana. Seria bacana, hein? Mas é isso, gente. Comenta aí pra gente o que você achou. Comenta qual é o personagem que você gosta mais de Shumatsu. E se você torce mais para os humanos ou torce para os deuses. Comenta aí que queremos saber, tá? Eu gostei também. Nossa, não parece, né? Mas, cara, já aconteceu muita luta aí do Ragnarok, né? Muita luta. Que foda! Caraca, velho! Eu espero que vocês tenham gostado, amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.